Oi gente, eu sou Suzane Cruz, memória de uma leitora e hoje eu vou criar um pouquinho de discórdia aqui Hoje eu resolvi falar sobre alguns livros que a maioria das pessoas gostam que muita gente fala pra mim que é incrível, que muita gente me recomendou mas não rolou pra mim, eu não curti mas isso não quer dizer que o livro seja horrível, até porque tem muita gente por aí que gosta quer dizer apenas que Suzane Cruz não gostou Então vamos lá pra treta O primeiro livro que muita gente me recomenda e me recomendou sempre que sempre falou, é incrível, leia, que você vai amar, é maravilhoso, blá 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 todas essas coisas foi As Vantagens de Ser Invisível e assim, eu sei que vai ter gente que vai estar me xingando por aqui mas gente, não rolou pra mim eu não curti a leitura de As Vantagens de Ser Invisível não sei lá, foi uma leitura meio... Talvez se eu relesse e eu gostasse mas é aquilo, né? Porque leitura é muito relativo leitura tem muitas coisas que influenciam no seu gostar ou não gostar da leitura inclusive, momento, às vezes aquele livro não foi ideal pra aquele momento que você leu e aí você não curtiu por isso mas isso é papo pra outra coisa outro dia, tá? No momento eu não curti As Vantagens de Ser Invisível porém, o filme, eu amei eu amei o filme desse livro eu acho que pra mim ele funcionou muito mais como filme do que como livro então, é isso próximo outro que todo mundo ama todo mundo recomenda todo mundo é apaixonado inclusive pela autora e por outros livros dessa autora é Cidade dos Ossos não rolou pra mim eu não entendi bulhufas do que aconteceu nesse livro não gostei gente, eu não sei nem explicar qual é a história desse livro porque eu realmente não entendi tá? muita gente também falou pra mim que o primeiro livro é meio... mesmo mas os próximos melhoram mas assim, tô um pouco com preguiça sabe o que é mais incrível? eu tenho As Peças Infernais, se eu não me engano a trilogia completa e eu tô com zero interesse então eu tô grafada ainda, gente eu fiquei 10 horas numa fila pra autografar um livro que eu não gostei é a vida, né? leitor faz dessas não curti, muita gente fala que melhora mas sei lá tô pensando ainda, gente se eu vou ler esse negócio mas não tô muito animada, não outro livro que tem uma pegada diferente tem uma temática diferente que muita gente gosta principalmente quando eu trabalhei em livraria gente, era assim de 10 clientes 7 eram procurando esse livro é bizarro que é o livro Milagre da Manhã que eu li inclusive pra ver, né gente? porque que todo mundo ama tanto esse negócio pra ver porque que todo mundo fala tanto bem disso eu não curti muito porque eu acho que ele fala coisas que a gente já sabe sabe aquela história de tipo vou falar o que você já sabe porque você tem que ouvir isso então não sei uns negócios de ter que acordar 5 horas da manhã eu acordo 5 horas da manhã pra ir trabalhar mas aí vamos supor assim você acorda 5 horas da manhã pra ir trabalhar aí você quer acordar 4 horas da manhã pra você refletir pra você pra você exercitar pra você fazer tipo umas atividades pra mim não funcionou não sei lá não curti muito porque pra mim foi mais do mesmo tipo tá falando nada de muito diferente tá falando coisas que a gente já ouviu falar um milhão de vezes por aí então acho que pra mim esse livro não funcionou muito bem mas isso aí é questão de gosto pessoal porque eu vejo pelo youtube afora muita gente que colocou em prática tudo que foi ensinado nesse livro e que tá tipo super fluindo pra eles mas pra mim não rolou é a vida outro livro que eu não curti muito mas que eu ainda pretendo assistir o filme pra ver se o filme funciona pra mim porque as vezes acontece isso né gente as vezes a leitura não fluiu muito mas o filme funciona que foi todo dia todo dia vai contar a história de uma pessoa não é é uma pessoa uma alma não sei explicar direito muito bem é um pouco subjetivo mas que todos os dias nasce num corpo diferente não interessa se é homem, se é mulher não interessa qual é o corpo mas nasce num corpo diferente e ele se apaixona por uma pessoa essa áurea se apaixona por uma garota e ele sempre tá tentando ir atrás dessa garota pra pra ficar com ela só que gente é bem complicado né como é que você fica com uma pessoa todo dia você tá com uma cara diferente como é que você fica com ela todo dia você tá num país diferente todo dia você tá numa cidade diferente é um pouco complexo mas sei lá a leitura pra mim foi meio arrastada a história a premissa até que é interessante até que é boa mas a leitura mesmo pra mim não fluiu foi bem bem arrastada eu demorei uma eternidade pra ler assim eu não curti muito não mas é isso muita gente amou muita gente ainda ama eu ainda pretendo assistir o filme pra ver se tudo isso no filme fica mais sei lá palpável pra mim o quinto e último livro que eu escolhi pra mostrar pra vocês de que não curti mas todo mundo ama tô com um pouco de medo de ser xingada aqui mas foi melancia gente não me odeiem por favor mas não sei também pode ter sido um momento também li esse livro faz bastante tempo mas pra mim ele foi extremamente arrastado o começo dele é extremamente difícil não flui não engata sabe o carro não anda mas no final ele é bem legal e bem divertido só que um livro deste tamanho um livro que tem quase 500 páginas é muito complicado a gente só engatar na leitura no final né assim cansa extremamente cansativo pra mim mas todo mundo ama essa autora amo chiquelite amo de verdade chiquelite é tipo incrível você ler chiquelite porque é a realidade né gente é uma pessoa desastrada uma pessoa que a vida dá errado que os romances dão errado e tipo quer mais realidade da vida não chiquelite é incrível mas pra mim melancia não funcionou muito bem não então é isso gente esses foram os livros que eu li e não curti mas que todo mundo ama todo mundo recomenda mas novamente eu digo que ele não funcionou para mim essa é a minha opinião pessoal então leiam porque vocês podem amar os livros que eu falei aqui e tudo bem gente é assim mesmo nós somos leitores diferentes é por isso que existem milhares de gêneros milhares de subgêneros afins porque nós somos diferentes e nós gostamos de coisas diferentes e em momentos diferentes também mas aí um dia eu faço um vídeo sobre gostar ou não gostar de livros acho que é um tema interessante porque isso é muito 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 relativo então é isso espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você já leu algum desses livros e também não funcionou para vocês me conta aqui embaixo se você ama esses livros e você quer defender muito eles também me conta aqui embaixo vou adorar debater com vocês se tem algum outro livro que as pessoas amam muito mas que não funciona para vocês não rola com vocês me contem também adoro conversar com vocês então é isso se você curtiu esse vídeo não esqueça de deixar o like de se inscrever no canal todas essas coisas que vocês já sabem então é isso beijos enormes e até a próxima tchau tchau